De onde essas narrativas partem, como é que elas se colocam? E eu acho que essa é uma questão fundamental, quando você coloca, assim, nós não queremos ser salvos e nós também não glamourizamos, desde a tua oposição, nós não glamourizamos esse lugar da marginalidade ou da pobreza. Bem-vindos ao Espaço Outras Palavras. Hoje a gente vai ter aqui uma conversa, vamos fazer um debate do TalkReel ao redor do tema da marginália. Temos presentes o Giuseppe Coco, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cientista político, a Isabela do Lago, também conhecida como Troveja, de Belém do Pará, ativista, política e artista. Clara Iani, daqui de São Paulo, também artista, ativista política, participante da revista Crítica Política. Jota Mombassa, de Natal, pesquisador e performer. Bom, o tema da marginália, a maneira como a gente pretende abordá-lo hoje na conversa, ele propõe um ponto de vista específico sobre as tensões constitutivas de processos políticos. políticos. Essa conversa talvez tenha como foco o descentramento, e aqui a ironia entre foco e descentramento se faz presente de uma maneira proposital e tensa. Não como uma prática marginal pode influenciar aquilo que é considerado central, aquilo que é considerado como sendo no coração dos processos políticos, mas o questionamento dessa centralidade e as suas consequências políticas. O contexto brasileiro serve de base para a nossa conversa, que trata de processos políticos concretos, mas também tenta extrapolá-los. Tudo aquilo que não é valorado como pertencente ao centro, o que no Brasil então se confunde como branco e rico, é considerado como marginal. Corpos sujeitados a uma violência constante, a um direito de não-vida. Vivemos um genocídio à população negra das periferias das grandes metrópoles brasileiras, corpos cujo valor de vida não existe para o centro. Ou seja, partindo de uma questão retórica, uma perspectiva voltada para as margens, endossaria a compreensão de que existe um centro? Aqui será questionado como entender uma crítica à lógica hegemônica que define aquilo que é centro e aquilo que é margem. Nesse sentido, faço a primeira pergunta, a primeira provocação para Isabela, a partir de uma conversa que a gente teve previamente, no qual você afirmava que a arte no Brasil é hegemonicamente branca. Eu gostaria que você contasse um pouco da tua experiência de trabalho em Belém, de trabalho como artista e como ativista, o modo como essa prática questiona esse lugar de centralidade que está também vinculado à produção artística. Vem de uma cidade que é Belém, por exemplo, que você tem uma concentração de movimentação cultural exatamente no centro da cidade, dos quais nós que somos da periferia não conseguimos acessar. de repente eu me criei na extrema periferia e me joguei num curso de arte, num curso de artes plásticas e como essas coisas foram entrando, foram passando pelo meu caminho, não só eu, como outras pessoas, a gente não conseguia, eu não conseguia me entender. Enquanto artista, eu não tinha a minha identidade, eu não me via, eu não cabia. Sobre esse assunto, acho que, Jota, você podia aprofundar também, a partir da sua própria prática como performance, como se dá essa relação entre margens, através desse corpo que você considera um corpo político? Eu acho que é bom ser precedido por essa fala, porque está bem relacionado a isso, porque pensar assim, a margem é, tradicionalmente, remete imediatamente a uma dimensão geográfica e espacial. A margem e o centro como dois lugares de uma determinada espacialidade, ou seja, como dois conceitos geopolíticos. Mas, se a gente pensa no caso do Brasil, provavelmente não só do Brasil, mas como a gente começa a inserir esses elementos que são recorrentes em contextos geopolíticamente marginalizados, com uma dimensão da racialização, que corpos são esses que estão habitando as margens definidas dentro de um determinado mapa, a gente começa a ver que essas margens têm também uma dimensão encarnada, incorporada, que não pode ser ignorada. Ou seja, é fundamental, por um certo dispositivo social que organiza margens e centro, levar em consideração que corpos e como esses corpos estão no mundo, como é que eles são definidos, circunscritos nessa determinada geografia. Então, acho que é muito interessante, porque quando a gente pensa nisso, e a gente começa a pensar numa margem que é uma margem encarnada, uma margem que é incorporada, a gente pensa necessariamente numa margem que se desloca. Porque o corpo, talvez, diferentemente da geografia, do território, talvez, diferentemente, se desloca, o corpo se move, o corpo perfura as fronteiras entre margem e centro, e o corpo leva a margem para o centro, o corpo leva a margem para além da margem, para as outras margens. Então, também é importante pensar nas marginárias, ou nas outras margens, como forma de perceber como é que essas relações, elas se dão em um determinado campo, e elas proiferam uma rede de dispositivos, de espaços, de tipos de corpos, que, na verdade, não se reduzem a uma posição muito bem estabelecida entre imagens sendo, como cada um, um polo único. Nesse sentido, eu fico imaginando que você falasse um pouco sobre como práticas culturais e práticas artísticas podem criar uma contra-narrativa, um contra-imaginário, diante de uma realidade de violência que se perpetua. No entanto, eu acho que há a possibilidade de contra-fluxos, por mais que esse seja um campo, que é um campo, digamos, do império, seja um campo que a gente consiga estabelecer contra-narrativas, contra-discursos. Mas eu acho que isso são algumas das possibilidades, de, enfim, tornar possíveis outros encontros que não no tecido social normal, uma série de coisas, mas eu acho que talvez a ideia de margem, para voltar no que eu tinha dito no começo, talvez não seja uma ideia tão... não sei, eu acho que ela é interessante até um certo... Zika virus. Faz parte... Faz parte da marginália. A marginália brasileira vira algo. Primeiro que eu acho que é isso, tem uma certa fetichização do que é a margem, né? Sobretudo se a gente pegar o corte brasileiro, do que foi culturalmente produzido na década de 60, 70, do que se transformou, quase que essa commodity, de uma certa periferia exótica, hipersexualizada, que isso no limite é consumível, né? Isso se transforma também em um outro produto que tem circulação e tem apropriação muito rápida. E eu acho que usar a margem como categoria identitária e começar a criar nomes estáveis para isso que é margem, para isso que está fora, na verdade, você cria uma espécie de estratégia política que tem o centro ainda como um modelo, né? Você se molda a partir da negação daquilo que é o centro. Então, a partir daquilo que não é, você começa a lapidar uma identidade que supostamente confronta. Lembrou que existem uma série de produções culturais na história da arte brasileira que lidam com o tema da marginália. A gente pode pensar no cinema marginal, sobretudo, e na famosa frase do Hélio de Sica, seja marginal, seja herói. Que tipo de consequências políticas você vê nessa frase? Que desobramentos políticos você vê aí? E quando eu pego marginália, eu penso em uma afirmação positiva, afirmativa. Não, não é positiva ou negativa. Marginália exatamente não é margem. É algo que foge à acrivagem centro-periferia, centro-margem, né? E eu acho que, se o Brasil tem uma potência, um potencial, mesmo que nos dias de hoje a gente se pergunte se efetivamente isso é verdade, né? Mas, enfim, se o Brasil tem essa potência, está nessa capacidade de transformar a margem em marginália. E, portanto, afirmar essa ambiguidade, essa ambiguidade que é também uma ambivalência, como nessa obra do Hélio de Sica, né? Seja marginal, seja herói, né? E que é completamente ambígua, completamente ambivalente. Pode ser pega de mil maneiras, né? E só pode ser, digamos, pega... Você pode trocar os pontos de vista com ela, né? Ela é uma obra que representa alguém que foi assassinado, né? Então, ela é extremamente interessante do ponto de vista da ambiguidade, dessa ambivalência, né? O Brasil, a gente poderia dizer que é um país belíssimo, né? É terrível ao mesmo tempo, né? É uma terrível beleza, né? A gente poderia dizer, né? E marginália e tropicalia, né? Quer dizer, é uma proposta também de uma arte que o Hélio de Oiticica foi desenvolvendo, né? Na desconstrução da dimensão conceitual de classe média alta de onde ele vinha, branca, e mergulhando dentro da capacidade de produção de sentido por parte das margens, que são os pobres, né? Em particular, na mangueira. Então, quando eu penso em marginália, eu penso exatamente em tropicália, eu penso nessas ambigüidades. Mas, enfim, o que eu acho que é interessante, exatamente, que me interessa, né? É retomar essa dimensão ambígua, ambivalente do debate sobre as margens no Brasil. E por quê? Porque o Brasil sempre foi pós-moderno, sempre foi biopolítico, né? Sempre foi um modelo de exploração que investia diretamente os corpos, né? E, ao mesmo tempo, esses corpos, que são os corpos dos pobres, são corpos da diferença e da potência, né? Eu digo uma coisa pra vocês. Seja marginal, não seja herói. Tá ligado? Como é que a gente vê isso? A gente vê isso assim. Seja marginal, não seja herói. A gente não escolheu o lugar. A gente tá sofrendo nesse lugar. Então, a gente não quer salvar coisa nenhuma. E ninguém tem que vir de lugar nenhum pra salvar porra nenhuma. É assim que a gente vê. Olha, o Hélio, ele dizia, a liberdade moral não é uma nova moral. É uma espécie de anti-moral, baseada na experiência de cada um e está acima do bem e do mal. Mais ou menos retomando o que dizia o Guimarães Rosa, né? Eu careço de que o bom seja bom e o ruim seja ruim, né? Este mundo é muito misturado. O Brasil é essa mistura, né? Além do bem e do mal. Agora, como aceitar a potência dessa mistura pra construir dentro da mistura um deslocamento, né? Como construir um sentido, um ponto de vista dentro da troca contínua de pontos de vista, né? E onde a moral não seja um sistema que vem de fora, né? Então, a questão que nós temos é como é possível, exatamente, deslocar o debate sobre margem e centro no terreno fundamental da resistência, da nossa resistência, e nesse sentido marginário. Seja herói, seja marginal, seja herói, que é uma coisa, exatamente... O Luiz Eduardo, ele diz, na ditadura fazia sentido. Hoje seria glamourizar a situação do marginal. É uma pergunta. Eu acho que não havia nenhuma glamourização na obra do Helio e sequer uma tentativa de levar do centro para a periferia, para a margem, alguma coisa. Ao contrário, era a procura da potência que estava na margem transformada ou, digamos, transformada, assim, em marginário. Você falou uma palavra, você colocou um conceito, é policentro. Eu acho que a gente está aqui, todo mundo discutindo, como questionar esse centro, como lidar com esse centro, com essa potencialidade de hegemonia de um centro que se quer uno. Eu queria escutar um pouco mais de você. Eu estou aqui bem, para ser bem honesto, estou aqui com a cabeça bem embaralhada por todas essas últimas falas. E tentando pensar em algumas coisas, assim, que... Sobre toda essa discussão, o que seria uma... Talvez... Desculpa se eu fugi um pouco. Não, 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 não. Mas, sobre o que seria da ordem de uma glamourização, você falou em fetichização da margem, o que seria uma glamourização da marginária, ou de como, eventualmente, ter certas estruturas intelectuais, que são estruturas de pensamento... Claro, são também estruturas de vida, mas, sobretudo, de pensamento. É possível eleger certos personagens e construí-los como objeto de uma analítica da resistência. Então, por exemplo, a gente pode escolher os pobres para ocupar esse lugar. Então, a gente vai falar da margem que são os pobres e do como os pobres são um lugar de potência. É frente a uma certa estruturação da realidade que, sistematicamente, as exclui. Então, é necessariamente como objeto de exclusão, ele vira um objeto de potência. Porque a potência vai vir justamente desse lugar, que é esse lugar empurrado à margem. Mas, eu fico pensando como é que tem um grande furo, e acho que essa tensão que vem chegando cada vez mais nos espaços intelectuais, nos espaços de arte, é um grande lapso entre a narrativa e... Não sei, talvez seja uma questão até velha, mas... E o sujeito da narrativa mesmo, assim, de onde essas narrativas partem, como é que elas se colocam. E eu acho que essa é uma questão fundamental, quando você coloca, assim, que nós não queremos ser salvos e nós também não glamourizamos, desde a tua oposição, nós não glamourizamos esse lugar da marginalidade ou da pobreza, né? Então... Mas, existe comércio para isso. É, exatamente. Isso é uma coisa que é bastante curiosa. Como é que certos discursos eles conseguem? Por exemplo, como é que eu consigo falar de certas coisas ou sobre uma certa exclusão, sei lá, dos corpos das mulheres e, ao mesmo tempo, aquele sujeito diretamente implicado na exclusão sobre a qual eu falo e sobre a qual eu ganho a visibilidade para falar, não tem o mesmo lastro. Então, isso é uma questão que tem sido colocada de maneira bastante contundente agora e é uma questão que, talvez, extrapole os vocabulários teóricos que a gente tem construído nos últimos, sei lá, nos últimos 50 anos, porque ela coloca uma questão que é fundamental, né? E que, não sei, porque eu sou muito informado por um monte de teoria que me inviabiliza de colocar certas questões, essa questão do quem. Como é que eu vou colocar uma questão do quem quando o sujeito é mais derrubado do que tudo, uma certa teoria contemporânea, pós-moderna, pós-estruturalista e blá, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, isso eu lembro de uma música que eu estava lembrando ontem, né? Que é a abertura de um lance que tem no YouTube, que se chama Foucault para Encapuchados. E é um pessoal que levantou um livro chamado Manoas de Lobos, e eles começam com uma musiquinha que é uma paródia de Solo Lepido Arioso, que é Solo Lepido a Foucault, que na guerra nome seja indiferente. Então, tem uma coisa que é fundamental pensar de como certos arcabouços, certas narrativas, certas analíticas, elas estão reproduzindo aquilo que elas supostamente estão lutando contra. E, para mim, eu fico pensando, de fato, a gente pode construir contranarrativas, e talvez a gente encontre as contranarrativas por aí, mundo afora, mas é necessário pensar qual é a contradição que habita essa contranarrativa e coloca ela dentro de um limite que é difícil mediar, mas em que medida a contranarrativa não reestrutura, muitas vezes, tende a reestruturar-se essas relações? E aí eu volto com essa questão, quem constrói as contranarrativas, como é que elas se afirmam, qual a possibilidade delas de interferir no discurso, como é que um discurso produz desde externalidade, tudo isso que a gente está falando, um discurso que não sabe o que é biopolítica, um discurso que não sabe quem é Pasolini, um discurso que não sabe o que é marginária, quem é a margem, quem é o centro, um discurso que não está ligado nisso e que não está interessado em saber onde está a margem, onde está o centro, mas está interessado em colocar. E se é aí que reside a potência, nesse lugar, é o tempo de deixar a potência se expressar de alguma maneira, e a partir disso perceber como é que essa potência é agenciada. porque eu não sei mais continuar, mas é isso, porque são questões que me colocam em tensionamentos, no meu próprio pensamento, eu não consigo muito levar eles. Eu acho o seguinte, por exemplo, o que o Pasolini procurava não era um pobre que lhe explicasse alguma coisa ou que entendesse a poesia ou o cinema dele. Ele procurava exatamente a potência do pobre, inclusive do ponto de vista da sua vivência, da experiência da relação que ele tinha até erótica com o pobre. E a mesma coisa o Helio Oiticica. O Helio Oiticica não procurava explicar ao pobre alguma coisa, muito pelo contrário ao sambista da Mangueira. Ele procurava na favela uma dinâmica de potência que ele não encontrava em lugar nenhum. E que, ao contrário, ele foi desconstruindo a partir da primeira fase dele, enquanto, digamos, era completamente conceitual. Então, é extremamente interessante, porque o que ele fazia? Afirmavam que essa margem, que estaria na margem, que estaria fora, que seria excluída. Ao contrário, é o que mais é capaz de produzir significação. Mas, ao mesmo tempo, é completamente ambígua, completamente ambígua ou ambivalente. Quem mata negro e pobre na favela é pobre e negro. Também. Não só. Acho que a gente também tocou num ponto central aqui, que é o país no qual a gente está falando, do Brasil, tem uma herança colonial que se perpetuou. E você coloca, você levanta um ponto de dizer que eu gostaria muito de ouvir o que vocês pensam a respeito disso. Que transformações são essas? Houve realmente uma transformação nas classes consideradas inferiores, pessoas de baixa renda durante o lulismo? O que isso significou? Esse modelo teria chegado ao fim? Acho que é importante a gente pensar também o que está acontecendo hoje, que medida essa dinâmica que a gente veio conversando aqui, margem centro, descentramento, multicentro, pode ajudar a gente a entender também fenômenos que estão acontecendo a menos de quatro, cinco quadras onde a gente está agora. Chegou no ponto. No ponto de todos os debates atuais. Vamos suscitar um pouco eles também, porque acho que as suas colocações foram bem importantes. Você tem coisa a fazer? Eu acho que reforço. Se a gente observa com uma certa disponibilidade afetiva o que está acontecendo, se você for na rua e for de fato ouvir as pessoas, você percebe que não é só um certo centro nacional, é também esse centro que está na rua, mas são outras pessoas, essa classe média ascendente também não é só a elite branca e é uma classe média que é atravessada por um discurso ideológico, enfim, econômico. Eu acho um cenário um tanto complicado. Agora, a única coisa que me deixa mais preocupada é que talvez seja uma massa sedenta por um centro, sedenta por um líder, por uma figura... A figura do herói. A figura do herói. E aí nesse sentido que é foda, né? Assim... Não, é porque o herói... Eu acho que estou rindo. Mas eu não... Deixa eu só bater na... Pode acontecer, sim. É que eu acho que talvez a figura do herói, ela funcione historicamente no momento em que ela foi produzida. A ideia da identidade marginal e da identidade heróica, associada a essa marginalidade. Talvez tenha funcionado em 60, 70. Acho que hoje talvez... No caso do Oiticica, sem querer fazer a apologia do Hélio, né? Seja herói, seja marginal, ao mesmo tempo que você afirma o herói, você o nega, né? Ao mesmo tempo que você afirma a margem, você a nega. Isso aqui é uma coisa interessante. Então, a meu ver, é uma afirmação da ambivalência, né? Que caracteriza a potência dos pobres, quer dizer, do Brasil. Mas há... O herói hoje, na realidade, o que está acontecendo é que nós já temos um que acaba de virar ministro da Casa Civil... Desvirou, né? Mas você percebe... Que é um herói. São figuras... Que é uma figura... Que é uma figura de grande líder que está sendo objeto disso e a polarização vai criar outro, né? Mas são figuras históricas de uma tradição judaico-cristã que atravessa a política. Porque a nossa política é fundamentada em discursos teológicos. É a figura do Messias. É a figura do pai primevo freudiano. É a figura do Estado. São essas... A gente não tem que matar o pai. A gente tem que matar a figura do pai. Nesse sentido, tem que matar o Lula. Tem que matar o centro. Não é matar o centro encarnado. Tem que destruir a posição. Acabou. Isso não tem que ser mais paradigma organizador de porra nenhuma. Nem Messias, nem Lula. Não, Messias talvez. Eu fico entendendo afirmar. Então é que são os processos que a gente diga... Não tem que ser... É assim, quer dizer, o Lula não é figura... Então, mas por isso que eu acho que é o vácuo. Porque parte está alinhada com o Lula. Enxergando nele a figura paterna. Parte está na rua sedenta por alguém. Por alguém que venha... Fale, vem aqui, crianças... É isso. Tem o Moro também. Pelo outro lado também. Então, mas ele opera... É outro tipo de herói. Mas a gente não está falando também... Quer dizer... O Lula, ao mesmo tempo, ele tem um funcionamento dúbio, né? Porque ele é o... Ou ele é o redentor durante determinados anos. É o Lula. Finalmente. Ele tirou, ele mudou o Brasil. A gente chama de lulismo, né? O período histórico do governo. A engenharia política, institucional e econômica criada pelo governo do PT. A gente chama de lulismo. E, ao mesmo tempo, ele também é o anti-herói. Então, é ou Lula ou odeia o Lula. Então, de certo modo, Lula também é esse anti-herói da oposição. Mas você percebe que as operações são as mesmas. É Deus ou o diabo? É Deus ou... É Deus ou... Claro. Na verdade, o que eu consigo perceber nesse debate é a impossibilidade de debater quase, Porque é justamente no marco... É aquilo que eu estava falando antes. Mas, justamente, no marco dessa polarização absurda, qualquer possibilidade discursiva, ela vai necessariamente cair nesse jogo. Qualquer tentativa analítica, ela vai ser circunscrita numa posição ou noutra. Então, isso esgota qualquer possibilidade de fala num outro sentido. E aí, o que acontece é que a gente vai fazer eternamente o jogo do mínimo tolerável para o que é intolerável, quando o mínimo tolerável já deixou de ser tolerável há muito tempo. Então, há uma atualização incessante desse intolerável, que é a política brasileira, seja de um lado, seja de outro, qualquer personagem que seja, do qual parece que a gente está meio atado. Ou seja, a gente não consegue meio que falar sobre isso. A gente não consegue produzir todas as possibilidades de terceira via. É interditado. O que é interditado? Essa possibilidade de recusar essa polarização é sistematicamente interditada. Exatamente. E a gente fica atado, completamente paralisado. E estamos só no início. Quer dizer, ontem começou a ser... Mas por que você acha que é interditado? Só uma coisa, você acha que é interditado? Porque eu acho que tem um vácuo, por exemplo, de um trabalho que a esquerda poderia ter feito e não fez, que agora é isso. Não tem nem capital linguístico discursivo para conseguir falar, disputar nada. Eu acho que foi produzido pela esquerda. Eu acho que foi produzido pela esquerda. Eu só quero entender isso. O que que impede? Ou sei lá, se tem um aparato que impede? Olha só, tudo isso começou em junho. Em junho estávamos em um belo Titanic. O Brasil estava andando em 2013. Tinha a Olimpíada, FIFA, barragens, mega evento, mega obra, grandes empreiteiras, a Nova Classe Média, você lia a Nova Classe Média, você pega os jornais, qualquer jornais, a Nova Classe Média do Marque, a Nova Classe Média na Cultura, a Nova Classe Média, a Nova Classe Média para todo qualquer canto, para todo qualquer lado. E aí, de repente, no meio do Titanic, todo mundo fazendo a festa, o pessoal que estava embaixo começou a lutar por uma passagem de vinte centavos e virou um levante gigantesco. E esse levante afirmava o fato que o lulismo tinha uma dimensão selvagem de produção de uma outra subjetividade, que não queria ser homologada ao consumo, mas, eventualmente, a gente viu com o rolezinho, produzir outras significações, inclusive nas fábricas atuais, que são esses shopping centers. E esse levante foi desmontado sistematicamente. Foi desmontado e foi desmontado ao longo de várias linhas. Foi desmontado, em primeiro lugar, porque ele foi desqualificado e aí virou essa nova categoria da política brasileira contemporânea, que é coxinha, que agora se é usado sistematicamente. Segundo, ele foi reprimido e terceiro, ele foi polarizado. Isso começou aos poucos e foi polarizado com a lógica do menos pior, em outubro de 2014, nas eleições. E funcionou. O que é a lógica do menos pior? Que você vai me votar, mesmo que você não goste, mesmo que tenha problemas, etc., porque senão você não sabe o que vem depois. Eu quero levar em consideração que essas pequenas transformações às quais você faz referência, elas sim criaram incômodos. E é isso que eu me referia quando falava de uma questão de status. Eu acho que, a gente está falando de setores distintos, cidade brasileira, eu acho que a coisa nunca é preto no branco, né? E eu acho que a gente não pode criar uma analítica sem fora para um capitalismo sem fora. Porque, de fato, o projeto neoliberal do capitalismo financeiro é construir um mundo sem fora, né? Ou seja... Quem quer um mundo sem fora? Mas é isso, mas a questão me parece essa. Talvez a analítica sem fora, que a gente está construindo, ela é perfeitamente incapaz de perceber esse ruído e esse murmurinho que não está necessariamente nessas frases, que também não esteja, mas que habita outros sistemas de pensamento e outras analíticas do processo. Então, eu acho que isso é um problema, sendo que a gente tem que pensar como pessoas que estão... A gente está aqui movendo análise, a gente está aqui produzindo leituras da realidade, vislumbres da realidade. Então, eu acho importante considerar certas dimensões que nosso sistema analítico tende a colocar para fora, para a gente não reproduzir o mesmo sistema do mundo sem fora, né? Até porque esse mundo sem fora, ele tem fora sim. Ele tem fora sim, a gente não consegue enxergar. Se a gente pensa segundo outros... É claro que esse fora está sendo... Mas se a gente embarca em outros pensamentos, se a gente vai fazer o que tem sido feito, sei lá, na teoria, virada ontológica... Eu queria, acho que a conversa está muito boa, a gente conseguiu chegar a alguns pontos bem interessantes, mas eu queria abrir para o público também, dizer que vocês também podem colocar questões para a gente, ou opiniões, ou comentários, a tudo que foi discutido. Eu acho que... Eu queria ouvir um pouco mais depois da Isabela e da Clara. A minha provocação, na verdade, vocês estão falando de margem, de capitalismo, a gente chegou nesse momento de política, de falar de Lula, enfim. Daí a minha provocação, na verdade, é nesse sentido, de pensar se a gente que está entrando agora nesse momento de uma nova ordem ou de novos atores e de novos protagonismos, e aí pensando, puxando sardinha para um tema que me agrada muito, que é China, pensando nesse cenário de protagonismo China, onde aí puxando essa questão de Lula, de políticas, margem e não margem, que ela entra nesse cenário através de uma política que foi do programa do PT, né? Ou seja, dessa estratégia Sul-Sul, que foi claramente uma escolha, uma opção da gente deixar de ser uma margem em função dos Estados Unidos para servi-los e começar a atuar através dessa estratégia Sul-Sul Brasil-China. E aí, a partir disso, a China ganha esse protagonismo todo. vem BRICS, vem banco de BRICS, enfim, vem a China nesse protagonismo. O Brasil, que também entra nesse bloco, vem um pouco a seguir, né? E tem um papel de protagonista também, não nas mesmas proporções e nos mesmos volumes que China, mas tem, ou tinha, e essa bagunça toda. Ou seja, estamos preparados também para dialogar, ou como estamos preparados para dialogar com quem era a margem. Porque a China até, né, pensando nisso, nesse espaço de tempo que vocês estão propondo, ela era a margem, saiu da margem, é protagonista agora. A gente está preparado para ela? Não? Enfim, é uma provocação. Isso é uma boa questão. Exatamente, a China é um fora? Por exemplo, todo mundo que organizava o raciocínio dialético entre o dentro e o fora, entre o centro e a periferia, ele falha, a Europa não é mais o centro, aliás, há muito tempo não é mais o centro porque são os Estados Unidos, né? É o Ocidente, né? Agora é a China, né? Ora, na realidade, uma demonstração analítica, que não é subjetiva, que é analítica, que o capitalismo contemporâneo não tem mais fora, que se caracteriza por não ter mais fora, exatamente o fato que a grande máquina, o grande dispositivo do capitalismo contemporâneo foi a inclusão de bilhões de chineses e de indianos, né? Sem os quais, que incluem também Bangladesh, Vietnã, etc., etc., sem os quais não se explicaria a cadeia do valor do capitalismo contemporâneo. Então, uma das novidades dos últimos 10 anos, aliás, que eventualmente foi subavaliada no debate do dia a dia, né? É que a década de 2000 na América do Sul é uma década chinesa. Essa China é mesmo algo que é um fora, uma alternativa? Eu, francamente, me pergunto, né? Mas, por exemplo, agora existe uma dimensão que não é reacionária e, para além da propaganda, quer dizer, o discórdio do Fábio, faz bem, aliás, ter opiniões diferentes. Estamos numa recessão, né? O Brasil é um país muito pobre, que tem muitos pobres, e 8% de recessão acumulada em dois anos é brabo, né? Então, a base desse protesto generalizado é uma situação material que está piorando. No meio disso, o governo que foi reeleito dizendo que o Brasil não precisava de ajuste e que está fazendo um ajuste que não funciona e que, ao mesmo tempo, e que dizia que não ia fazer o ajuste e que não ia fazer privatização, está vendendo os ativos fundamentais, né? Que são os impostos naturais, para os chineses. A Petrobras está sendo vendida. A distribuição de gás, hoje, é controlada pelos japoneses, a Mitsu, tá? Está sendo vendida sem falar de privatização. As ferrovias. Hein? A ferrovia Brasil-Peru. Essa está sendo planejada por engenheiros chineses. O Porto de Mariela é um porto que, aliás, é uma política interessante, né? Que explica a presença brasileira no Haiti, né? Porque a China está fazendo um canal, né? Que poderia ser concorrente do Panamá, né? E é exatamente esse sair do mar interior brasileiro, que é o Atlântico do Sul, indo para o Pacífico, que é a zona mais dinâmica. Mas aquilo é hipercapitalismo, né? Sim, sim. Não é fora. A meu ver, eu concordo com o Jó... Quer dizer, entendo... A gente poderia discutir aqui... A questão é... O fora, ele está no fato de a gente fugir disso? Ou de fazer isso fugir? Eu acho que o fora está... O fora, que interessa, é aquele que se constitui na potência da margem. Uma margem que não quer ser homologada como o outro. Em junho, nós vimos isso. Que era potentíssimo. Não o Brasil maior, mas um Brasil menor. ho, que é um Brasil menor! É esse último até mesmo? Deu com a potência de tomar as coisas, porque... sag killing algunos e de grau... Que têm tendência com outro comer.